A pé, de bicicleta ou até a cavalo, tudo serviu em dia de São Rali para chegar ao mítico salto do troço de Faf. A organização diz que estiveram mais de 150 mil pessoas este ano a assistir à passagem dos bólides de Rali. No campo desportivo, Otto Tanak voou no seu Toyota para a sua primeira vitória no Rali de Portugal, depois de ter assumido o comando da prova na regressada classificativa de Erganil. O dia de hoje ficou também marcado pelos acidentes de Lapi que caputou e, é claro, de Chris Mick, que ocupava a segunda posição e deitou tudo a perder com um peão e saída de estrada na Power Stage, a última especial em Fav. Quem aproveitou foi Neville, da Hyundai, que assim acedeu ao segundo lugar e ainda Sébastien Ogier, que conseguiu a terceira posição do pódio. Tchau! 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 Tchau!